Dia 10 de dezembro é o dia que demarca o Dia Internacional dos Direitos Humanos. É o aniversário da Carta dos Direitos Humanos, que hoje é uma referência, é uma diretriz para todos os países que tentam se pautar pelo respeito, pela valorização da diversidade, pelos valores dos direitos humanos e pela paz. Nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso país. Um momento de crise política, um momento de instabilidade política, um momento que se tenta reduzir direitos conquistados com muita luta pelo povo brasileiro e conquistados especialmente por uma questão basilar, que é a democracia. Não existe democracia sem direitos humanos, não existe direitos humanos sem democracia. A conquista da democracia possibilitou o Brasil se constituir hoje numa referência mundial dos direitos humanos. Hoje o Brasil é uma referência em todas as suas normativas. Nós temos o Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3, que hoje é uma referência internacional, em que muitos países se pautam nele para construir os seus programas nacionais. Nós estamos conquistando políticas públicas importantes de valorização e promoção dos direitos humanos. E ao mesmo tempo, nesse momento que nós comemoramos essas grandes conquistas de direitos humanos, que nós comemoramos a conquista de se tornar referência mundial, nós vivemos uma ameaça à própria democracia e uma ameaça a esses direitos conquistados. E nessa perspectiva, nesse momento que nós comemoramos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta dos Direitos Humanos, nós devemos comemorar, lembrar e ter uma sinergia muito mais forte para que a gente não deixe nenhum retrocesso acontecer, mas mais do que isso, que a gente continue avançando no nosso país nas conquistas dos direitos humanos. E para lembrar isso, nós criamos um prêmio de direitos humanos, que hoje acontece em todo o Brasil, várias experiências muito significativas de premiação dos direitos humanos. Mas o Prêmio Nacional dos Direitos Humanos, o Prêmio dos Direitos Humanos, nós vamos agraciar amanhã, num ato muito bonito, muito simbólico, com a presença da Presidenta Dilma no Palácio do Planalto, a partir das 10 horas e 30 minutos. Esse prêmio é um reconhecimento do grande trabalho que a sociedade civil e também o poder público local e estadual faz em defesa dos direitos humanos, constrói políticas públicas de direitos humanos. A referência que o Brasil é hoje, construiu hoje, conquistou hoje nos direitos humanos, se deve também ao trabalho, o empenho da sociedade civil, dos movimentos sociais e das ONGs, do trabalho incrível que eles realizam em prol dos direitos humanos. Então amanhã, 19 projetos serão agraciados como reconhecimento desse trabalho. Amanhã e hoje e essa semana, em torno do 10 de dezembro, é um momento de valorização, de reconhecimento, mas acima de tudo e de que esse reconhecimento e essa valorização nos dê muito mais energia para enfrentar os grandes desafios que nós temos por a frente, que são muito maiores do que as conquistas já obtidas. Nossos desafios são grandes porque o Brasil ainda é um país de uma cultura de violação de direitos humanos, uma cultura de violência de direitos humanos. E desconstruir essa cultura de violência por uma cultura de paz é um novo processo e esse processo passa também por comemoração, por reconhecimento, como é o prêmio de direitos humanos.